Vacinação contra a gripe você não pode faltar. Esse é o tema da campanha que começou hoje. O público-alvo é de quase 50 milhões de pessoas e a meta é vacinar 80% delas. A novidade deste ano é a ampliação da faixa etária para crianças de 6 meses a menores de 5 anos. No ano passado, somente crianças menores de 2 anos podiam tomar a vacina. Além das crianças, devem tomar a vacina pessoas com mais de 60 anos, mulheres que nos últimos 45 dias tiveram filho, gestantes, as populações carcerária e indígena, trabalhadores em saúde do sistema prisional, além de portadores de doenças crônicas, como insuficiência cardíaca, hepatites crônicas e diabetes, por exemplo. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 80% do público-alvo de quase 50 milhões de pessoas. A campanha vai até o dia 9 de maio e no dia 26 de abril acontece a mobilização nacional. Foram distribuídas mais de 50 milhões de doses para proteger contra os três tipos de vírus da gripe. As vacinas serão aplicadas em 65 mil postos de saúde de todo o país. Estudos mostram que a vacina contra a gripe pode reduzir entre 39% e 75% a mortalidade por complicações pela doença. Após a aplicação da vacina, podem acontecer reações, como dor no local da injeção, que devem desaparecer em até 48 horas. Além da injeção, outros cuidados básicos são recomendados para prevenir a gripe, como lavar as mãos várias vezes ao dia, cobrir o nariz e a boca ao tossir ou espirrar, não compartilhar objetos de uso pessoal e manter os ambientes arejados. Aplausos Aplausos Aplausos